muito boa noite aqui quem fala é o Renato jogando com mais um vídeo de Far Cry 6 e vamos para o nosso sexto filho daquela lista dos sete louca E aí e aí a monta fazenda mais ser E aí E aí Vamo lá Ó, eu pego essa Vou pegar um boneco aqui Ah, eu pego aqui Parece saber das coisas Ah A foto é esses dois Então, o local é esse daqui Ah, eu já achamos Perto da bancada Fazenda Flores As palavras eram deles E ainda deixa um gosto nojento Na minha boca De agora em diante As palavras que vocês ouvem são minhas E minhas palavras pra vocês Olá, cachorrinho Você sabe onde a Maricela tá? Cãozinho bonzinho Quem é o cachorrinho lindo Que vai me levar até a Maricela Tá na hora de jogar o Capitão no mar Fazer ele andar na prancha Virar umida de barulho Mortinho, vocês são os Capitães agora Liza, Liza Ah, da publicação é um milho Abre a barulha 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 Acho que esses morros O meu amiguinho Tô vendo um médico Se bem É o que? Se liga. Olha o bicho ruim. É aquela casa perto do rio, das fotos do Lorenzo. É uma casa perto do rio. Filho da puta! É uma casa perto do rio. 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 Eu... Aquele cachorro parece saber das coisas É aquela casa perto do rio Das fotos do... Olá, cachorrinho Você sabe onde é a Maricela, tá? Você é onde é a Maricela Quem é o cachorrinho lindo que vai me levar até a Maricela? Não, não é isso? Caraca! 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 Coi! Vou encontrar! Vou encontrar! Fica, vem aí! Coi! 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 O que tem aqui? Isso aqui é cacau, né? Não tá entendendo Por que ele tá me levantando Cuerta é Castilho, Cuerta é Diego Como é o seu problema? Rolou Corre, corre Ó, eu escorri mais tarde aqui, vou ver se agora voltando ele volta ao normal Caralho, que estranho Ele anda, anda, anda Como vai? Olá Olá, perrito Vai, vai, vai Vai, vai, vai Que estranho Deixa eu me distanciar mais pra ver se ele volta normal. E aí? E aí? E aí? Caraca, ta guimando tudo aqui agora. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui e começar do zero. De repente aparece. O cachorro travou ali, mas não disse o que que era. Que voltereta! Que voltereta! Na verdade não era livre porque eu viajava, mas tá bom. Eu vou sumir do mapa. E aí? E aí? E aí? Aqui tá aqui. Tá aqui. Vamos ver se agora vai. Eles estão sendo mais demorados por causa do cachorro O cachorro está rolando, pô O cachorro está rolando, o cachorro está rolando O cachorro está rolando O cachorro está rolando, o cachorro está rolando O cachorro está rolando, o cachorro está rolando O cachorro está rolando, o cachorro está rolando O cachorro está rolando Chegamos? O cachorro está rolando, o cachorro está rolando O cachorro está rolando O cachorro está rolando, pô O cachorro está rolando, pô